Esse é o segundo evento da CDL Jovem de Canindé, os Jovens de Sucesso. Vamos abrir com chave de ouro com o nosso convidado, que dessa vez será o Wagner Barbosa Filho, conhecido no Canindé e também a nível Brasil como Wagner de CDs. E esse jovem que atingiu reconhecimento, digamos assim, nacional pela produção que ele tem em grande banda de forró, como no caso do Aviões, ele também produz o Avnevine, mas focado no empreendedorismo, que além da questão do intraempreendedorismo, que ele cresceu dentro da A3, dentro do Aviões, nós vamos focar no Wagner Filho, empreendedor, que fundou o burguíssimo, a Kiref, se eu não me engano também, Manind também, que é uma empresa na qual ele fundou com sua esposa, a questão de como ele se tornou uma influência digital, como ele trabalha com a juventude, toda essa sua história foi feita para isso. E a principal diferença entre o antigo evento, o antigo não, o outro modelo de evento da CDL Jovem, é que o histórico de sucesso, digamos assim, é para aquelas pessoas que já têm a sua história concluída, entre aspas, que já têm aquele seu cabelo grisalho e muito conhecimento para oferecer à juventude. Já o jovem de sucesso é focado principalmente naquele jovem que está em grande destaque e tem muita coisa ainda para conquistar, que nós sabemos que com certeza ele vai conquistar muito mais do que conquistou também. Essa escolha é feita pela diretoria da CDL Jovem de Canindé, a gente procura jovens que ganharam bastante atenção e principalmente de Canindé, a gente valoriza o que é nosso, nós gostamos de valorizar a nossa cidade, porque nós teríamos sim a possibilidade de trazer pessoas de outros municípios, mas por que não levantar a nossa bandeira? Teremos um bom público nesse nosso evento, que com certeza lotará o nosso auditório, certo? E já está movimentando bem a cidade e, se Deus quiser, será mais um evento de sucesso da CDL Jovem de Canindé, porque a CDL Jovem é o nosso novo, após a nossa reunião nacional, que tiveram agora o nosso presidente da CDL Jovem Nacional, juntamente com os coordenadores dos editados, nosso novo slogan, digamos assim, é a CDL Jovem é a inovação e empreendedorismo. E é isso que a gente vai sempre trazer, a inovação de novos nomes, de nomes aparecendo na juventude e nomes empreendedores, para palestrar, para contar essa história para a juventude e todas as idades também do município de Canindé. A entrada gratuita é dia 9 do 5 agora, dia 9 de maio, é uma quinta-feira, terá início às 7 horas da noite, certo? Será mais ou menos o mesmo modelo de apresentação que foi o Histórias de Sucesso, juntamente com a Dina Vaqueira e será muito bacana, será mais, digamos assim, mais descontraído ainda do que foi com a Dina, se a Dina já foi descontraída, com ele será mais um pouco, porque estamos recebendo uma pessoa, digamos assim, da mesma idade que a gente e será muito bacana. E do mundo da música, né? É, do mundo da música e do mundo também do empreendedorismo da música, aquele jovem que sonha em crescer como artista, vá assistir, aquele jovem que também sonha em crescer numa hamburgueria, que ele é dono de hamburgueria, vá também. São histórias como essa que nos tocam e plantam semente em nossas mentes, em nossos corações, para que um dia a gente possa florescer e ter muito conhecimento e conquistar o mundo. Eu quero, principalmente, convidar a juventude de Canindé e também a todas as pessoas de Canindé para estarem presentes com a gente no dia 9, no próximo mês agora, dia 9 de maio, na CDL de Canindé, certo? A partir das 7 horas da noite. Jovens de Sucesso! Jovens de Sucesso!